O conflito começa com um coração cheio de inveja. O homem mais rico do mundo pode não estar satisfeito com a sua prosperidade e ainda cobiçar algo que outra pessoa possui. O mundo está cheio de guerras. Não apenas guerra global ou conflito nacional de armamentos colidindo uns com os outros, mas a guerra na igreja, a guerra na comunidade, a guerra no palácio do governo, a conflito ao nosso redor, discussões, brigas, disputas, contendas. E Tiago disse, de onde vêm essas coisas? E ele disse praticamente falando, todas elas vêm de algo que está errado no fundo dos nossos corações. E o único fator motivador que cria essas guerras e conflitos é a inveja. Um dos pecados mortais do Antigo Testamento e um dos quais quase nunca falamos em nossos dias. Não é interessante que em Israel, quando Deus criou uma nação e deu a essa nação a sua constituição, a sua declaração de direitos, as dez leis abrangentes que regeria toda a sua interação e toda a sua cultura e estrutura legal, que ele incluiu no top 10 dessas leis, nos dez mandamentos, o mandamento não cobiçarás. As vezes pensamos que a cobiça é algo que só é encontrado entre os pobres que cobiçam ou invejam as posses, a riqueza, a prosperidade, a oposição e status dos ricos. Mas não, é um problema humano. O homem mais rico do mundo pode não estar satisfeito com a sua prosperidade e ainda cobiçar algo que outra pessoa tem. A cobiça e a inveja cruzam as linhas das classes e de fato criam linhas de classes. E temos ouvido muito em nossos dias sobre as lutas políticas e econômicas que estão dilacerando a América em suas entranhas, O problema da guerra das classes, o problema da guerra das classes, o conflito começa com um coração cheio de inveja, porque outra pessoa tem algo que não temos e queremos para nós. A filosofia mais antiga que se opõe a Deus é a filosofia do hedonismo, que define o bem em termos de prazer. Bem, não me oponho ao prazer. Eu não gosto de dor. E você? Eu gosto de prazer. E uma das razões pelas quais o pecado é tão tentador é porque o pecado traz prazer. curto prazo, por um período. Entretanto, o que ele nunca pode fazer é trazer felicidade. A felicidade é um estado interior de deleite, uma bem-aventurança de contentamento, onde não há espaço para ganância e cobiça. Vocês se lembram do apóstolo Paulo dizendo, Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, tudo posso naquele que me fortalece. Amados, essas são as palavras de um homem feliz. Ele não cobiçava nada. Ele estava contente. Ele desfrutou de uma paz e alegria extraordinárias em seu espírito e em sua alma. E vocês que são cristãos já provaram momentos com esse tipo de paz. Quando você está sozinho na presença de Deus, está em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor, sabe que os seus pecados foram perdoados e diz, O que mais eu preciso? Não preciso de mais nada. Até na hora do jantar, e você está se preocupando com o orçamento e com as contas, está com fome e de repente começa, Ah, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, se eu tivesse apenas um carro melhor, se eu tivesse uma casa melhor, essas coisas finalmente me fariam feliz. Pense na sua vida. Eu penso na minha vida. Eu penso quando eu era criança. Eu tinha uma vida linda e feliz. Mas havia certas coisas que me incomodavam. Eu era doido para completar os 16 anos, porque eu sabia que aos 16 eu conseguiria tirar a minha carteira de motorista e conseguiria dirigir um carro. Então eu iria ficar feliz. Bem, eu tirei a minha carteira de motorista, então a próxima coisa foi o quê? Eu tive que passar por isso. Posso ficar com o carro esta noite? Posso ficar com o carro? E eu dizia e pensava, Rapaz, se eu pudesse ter o meu próprio carro, então eu seria feliz. Então eu tenho o meu próprio carro. E aí eu pensei, Bem, eu cuido disso. E agora, se eu pudesse apenas ter uma namorada, isso me deixaria feliz. Aí arruma a namorada e diz, Agora, se eu pudesse me casar, é desse jeito. Se eu pudesse terminar a faculdade, então você se forma e você pensa agora, se eu conseguir um emprego, e você consegue um emprego e ainda não está feliz. Se eu conseguir um aumento, isso me deixaria feliz. Se eu conseguir uma promoção, vou ficar feliz. Se eu puder ter a minha própria casa, isso me fará feliz. Se ao menos conseguirmos ter um filho saudável, ficarei feliz. E agora, estou passando por todas essas coisas e prosperando. Deus tem sido misericordioso com a minha família. Acho que está melhor agora do que antes. Mas o grau de felicidade que desfruto em minha vida é apenas um pouquinho mais do que era naquela época e tem muito pouco a ver com posses e muito pouco a ver com prazer. No entanto, ainda somos enganados pela tentação de que você só será feliz se puder experimentar todos os prazeres que deseja da vida. Sabe, Paulo tinha um espinho na carne. Ele pensou que se pudesse se livrar daquele espinho na carne, ele seria feliz. Então, ele implorou ao Senhor três vezes para tirar aquele espinho, fosse o que fosse. Até que finalmente Deus disse a Paulo, Paulo, não, não vou fazer isso. A minha graça te basta. pegue um lápis hoje, às vezes, apenas por alguns minutos e anote em um papel uma lista de 1 a 10 e coloque ao lado desses números as 10 coisas que você mais deseja durante o resto da sua vida. Então, olhe para essa lista e diga para si mesmo, por que eu quero essas coisas? Essas são as coisas que realmente importam? São essas as coisas que me farão verdadeiramente feliz e me conformarão verdadeiramente como criatura feita à imagem de Deus? Essas coisas que listei aqui são as coisas que eu poderia andar na presença de Deus e sem constrangimento e vergonha dizer a Deus, 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 o Senhor pode me dar essas 10 coisas? Veja se consegue encontrar um espelho da sua própria alma nessa lista. Então, quando terminar, fique de joelhos e diga, Deus, me conceda a humildade para que eu possa desfrutar da sua graça. E aí a